Aí é falar do que todos já sabem, né? São homens espiritualmente maduros, abençoados e fáceis de amar, né? Mas cada um de vocês, muito obrigado. Eu peço encarecidamente, ore por nós, quando puder, em suas orações, né? Estamos indo para a terra dos nossos pais. O meu pai era português, o avô de minha esposa era português, o pai por filiação. Estamos indo servir a Jesus e a Bíblia diz que a oração do justo tem poder nos seus efeitos. Eu vou te dar uma deixa para você lembrar de mim. Quando você for fazer a oração no almoço, Deus abençoa. Oh, eu abençoo o apóstolo Eduardo lá em Portugal. Amém. Uau! Mas esses dias têm sido dias que eu percebo Deus chamando esta igreja para entender que o Senhor os levantou. É uma casa de reino e a proposta é um chamamento de levar pessoas que estão ainda não entendendo para o futuro. Também chamar pessoas que estão entendendo, mas às vezes não vão saber como conversar com o futuro. É uma igreja que vai ter um chamamento missionário muito grande. Eu ainda vou ouvir notícias de missões, de projetos que nasceram desta casa. Não apenas para tocar a casa na rocha, mas tocar o reino. Outros ministérios, chamados interdenominacionais, vocês vão estar conectados, participando e gerando em nome de Jesus. E hoje eu quero falar sobre um chamado do futuro. As duas respostas que nós podemos dar ao pedido do Pai Celestial. O tema desta mensagem é uma pergunta de Jesus Cristo quando Ele usa esta parábola. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 21. Nós vamos ler do verso 28 ao 31. O tema é o que vos parece? Nós vamos refletir nesta pergunta de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 21, verso 28 ao 31, o Senhor começa fazendo uma pergunta para os discípulos, para a multidão que o ouvia. E começa o verso 28 dizendo, Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse, Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse, Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, Falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse, Eu vou. Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, O primeiro. Disse-lhe Jesus, Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pai da glória, esta é a tua palavra. Todas as escrituras sagradas foram inspiradas pelo Senhor, dado a homens de Deus aqui na terra. Nós reconhecemos que sem o Senhor, Espírito Santo, não teremos a revelação da palavra de Deus. A tua palavra, Deus, vai na divisão da alma e do Espírito, revela a tua vontade, mas também revela a nossa vontade, o nosso coração. Cativa o entendimento de cada vida preciosa que está aqui na celebração presencial e também os amados que estão na transmissão online e aqueles que um dia estarão assistindo, recebendo do Senhor através desta transmissão. Nós oramos em nome de Jesus e a amada igreja de Deus diz amém. Pode aplaudir bem forte ao nosso Deus e a sua palavra. Glória a Deus, Senhor. Oh, aleluia. Que coisa linda essa garrafinha, gente do céu. Um charme, não é? Não, 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 porque o coração vai ficar pequeno. Como é que eu vou levar para Portugal? Às vezes as pessoas... Minha esposa ganhou em Porto Seguro uma xícara de café e o bule tem um negocinho assim de uma borboletinha rosa e uma azul. Um negócio assim... Quando a irmã me deu, que eu ouvi aquele barulho da porcelana, eu falei, valei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que vender. Aí a esposa abriu e falou assim, ah, não, essa eu levo para Portugal. Aí o valei-me foi dobrado, valei-me, valei-me. Amém. É porque eu tenho que voltar aqui também, né? Aleluia. Irmãos, essa palavra o Senhor me trouxe para tratar um ambiente que nós encontramos nesses dois filhos. Esses dois filhos representam duas vertentes da igreja do Senhor. Porque os dois filhos receberam o mesmo chamado do pai. E o chamado é venha trabalhar na vinha. E o chamado do pai continua sendo o mesmo. Para cada um de nós. A igreja de Jesus, por muito tempo, impediu que esse chamamento pudesse reverberar em alegria e em produção, produtividade no corpo de Jesus. É chuva? Ó, ó glória, é um bom sinal. Os céus estão respondendo. Tudo fala. Deixa eu dizer algo. Deus está mudando muito o contexto aqui dessa palavra. Existe uma pesquisa que apenas 5% da igreja de Jesus vai ser a que vai atuar diretamente no ministério do altar. Eu estou diante de um povo que são autoridades espirituais e também são inteligentes. Se apenas 5% vai estar atuando na linha de frente será que Deus quer que os 95% não façam nada? Já pensou os irmãos que trabalham que são empreendedores profissionais liberais o patrão dizer assim ó, eu vou contratar 100 pessoas mas apenas 5 vão trabalhar aí você vai dizer patrão está com febre mas tudo bem o senhor vai pagar salário para 95%? seres humanos que não vão fazer nada? Você aceitaria essa proposta para a sua empresa? Você aceitaria essa proposta lá para o seu escritório de advocacia? Não, eu vou contratar 10 advogados mas só um vai trabalhar por que não? Agora, por que nós aceitamos essa visão que Deus o Pai Celestial quer apenas que 5% trabalhe porque Jesus não veio pregar um evangelho de denominação ele disse arrependei-vos porque o reino é chegado e no reino todos cooperam para o reino uau ele está mudando tudo aqui vai o senhor quer quebrar uma caixa d'água aqui meu Deus será que eu vou conseguir entrar naquela palavra me ajuda Espírito Santo está mudando tudo diga a caixa d'água tem que ser quebrada amém Espírito Santo está mudando tudo valei-me Jesus vamos ver se eu consigo voltar aqui nos dois filhos vamos ver Espírito Santo me ajuda diga a caixa d'água é a minha mente Deus disse no livro do profeta Jeremias que ele abominou duas coisas que Israel cometeu uma que eles deixaram o senhor e quando eles profeta diz deixar o senhor ele dá um nome e não é todo texto bíblico que é usado um nome no ambiente você vê que são poucas citações que falam do nome Jeremias diz assim porque vocês deixaram a mim a fonte das águas e cavaram para si cisternas e rotas que agora as águas estão rotas cisternas que tem águas rotas que não prestam duas abominações essas águas paradas é uma mentalidade de que Deus não quer expandir que Deus não vai dar continuidade se você pega uma pessoa que tem uma mentalidade escrava por exemplo e leva ela a um restaurante caro daqui de Umuarama um rodízio caro a mente dele vai dizer o seguinte cara coma até não aguentar mais porque você não sabe quando volta aqui uma vez eu estava numa churrascaria com um irmão e eu comecei a pegar as carnezinhas que eu gosto a linha cordeiro franraque tá vá cheguei para o garçom quero só selecionadas eu espero não tem que fazer senhor eu espero não quero linguiça não quero arroz isso eu como na minha casa porque você já viu que tem pessoas que comem a mesma coisa quando tem carne selecionadas te esperando eu estou construindo algo que você não tem noção mas vocês estão com fome e sede vocês vieram num dia atípico fora de culto aleluia e esse discípulo o que viesse desce frango desce calabresa desce pão de alho desce peguei minhas carnezinhas tá tá empurrei o prato apóstolo já parou falei parei porque amanhã terá mais rapaz que aula que o senhor tá me dando naquele dia em diante ele nunca mais comeu como se não tivesse mais amanhã a mentalidade ilimitadora que é impedir a igreja do senhor de avançar as águas para tocar toda a igreja e para que isso ocorra a igreja os pastores os líderes precisam ser libertos dessa condição de reter águas as águas que descem do trono não podem mais ser retidas numa mentalidade de clero por isso você foi quebrada tá pato fóssepes vem um valente daqui vem outro de lá porque Deus vai colocar nesta casa assim o senhor me mostra homens e mulheres com uma mentalidade de reino que vão construir essa casa que vai levantar apóstolos profetas pastores evangelistas e mestres de mercado a grande frustração dos 95% é porque os 5% não fazem eles acreditarem que eles podem pastorear que eles podem evangelizar eu estava no Paraguai com los hermanos bendiciones que lugar viu meu irmão você não foi eu tive que pedir para eles me tirarem do setor de perfume falei gente me tira daqui socorro meu Deus quase que a oferta vai toda embora mas nós estávamos almoçando e um discípulo de Fernandópolis ligou com um avental de barbeiro um cliente na cadeira e começou a falar do reino e aí o pastor disse o apóstolo vai liberar algo para você eu acho engraçado que eles têm fé né falei Jesus pela fé dele faz fluir algo aí bota um um cartucho na escopeta de Jeová e o senhor começou a profetizar nessa cadeira você não vai só cortar cabelo você vai ganhar almas você vai curar homens você vai libertar homens você vai fazer obras poderosas e ele começou a chorar o meu cabeleireiro meu barbeiro que está agora em Florianópolis profeta Paulo trabalhando em Salvador salão chique no shopping Salvador um shopping nível sentou um homem na cadeira dele não falou nada quando ele foi cortar o espirinho tomou ele ele bateu no ombro do cara e disse assim você veio nos Estados Unidos para receber uma resposta e a resposta é essa essa e essa o cara o cara não aposta no meio de uma guerra tremenda sentou ali para dizer assim porque irmãs deixa eu contar um segredo para as mulheres quando vocês querem dar uma despressurizada aquele momento que deixa eu sair porque se eu falar eu vou pecar elas gostam de tomar um chá comer uma tortinha homem muitas vezes gosta de ir para uma barbearia é ou então churras e esse homem disse Deus eu estou desesperado não aguento mais eu preciso vou esparecer e ele caiu na cadeira de um homem que é um profeta de mercado você vai estar fazendo um negócio com pessoas e essas pessoas estão lá não é por causa do negócio é através do negócio para você tocar a vida deles a vida delas os maiores evangelistas não serão mais os dos púlpitos serão 95% mas tem que quebrar o tanque lá no livro de Ezequiel lembra quando o rio fluiu Ezequiel 47 do oriente do altar desceu as águas e as águas foram para fora diga a água nasce no altar mas ela vai para fora por que que os avivamentos não perduram porque eles nascem no altar e a igreja tranca as portas você está sendo cheio do Espírito Santo você está sendo sabe gerada essa casa está te gerando mas não pode fechar a porta porque se fechar a porta as águas vão ficar rotas nós não podemos ter medo de ofertar nós não podemos nós não podemos ter medo de enviar de legitimar de fazer a coisa acontecer e quando Ezequiel está tendo essa visão uau me ajude Espírito Santo porque eu tenho coala ele olha e o anjo está onde digo o anjo estava fora do templo e o anjo faz assim vem pra cá e aí você conhece o texto águas que davam nos tornozelos e vai subindo mais 500 metros mais 500 metros até que ele não consegue mais andar não tem mais controle e a Bíblia diz que quando o profeta olha as margens do rio crianças felizes homens pescando ou seja prosperidade provisão restauração isso aconteceu dentro ou fora nasceu aonde mas o resultado foi aonde dentro ou fora o que é que tem dentro de você aquele que crê em mim de dentro de si de dentro de si vai fluir rios de água viva mas aí satanás e os seus demônios sabem disso e querem que você transforme isso num tanque mas você está numa casa que acredita que você é uma potência de Deus se nós não encorajarmos você para andar no rio que o anjo estava medindo mediu para Ezequiel não vai ter avivamento eu estava pregando em Belo Horizonte na igreja Batista da Paz e eu olhei para uma jovem uma adolescente e quando eu olhei para ela eu estava do lado direito uma igreja grande eu vi uma gilete enorme eu falei uau eu falei eu estou olhando para você e eu estou vendo uma grande gilete e muitas vezes quando você estiver diante de clientes diante de negócios de pessoas e Deus vai te mostrar Deus não vai te dar tudo na hora mas Ele vai te dar algo para você acreditar e vai ser o começo quando eu falei de lete o Senhor disse fale para ela que tem muitas colegas delas que estão cortando os braços e ela vai ser usada para trazer a minha cura para essas jovens ela começou a chorar acabou o culto veio ela chorando pai e a mãe quero testificar essa palavra de conhecimento a minha filha aqui após no meu WhatsApp várias colegas que estão querendo se matar e me pedem socorro eu tenho como entrar naquela sala de aula a senhora tem como entrar na sala de aula a senhora tem só se for professor eu não sou professor a escola não vai nem deixar o senhor é pastor não, não, não vai dar confusão tem aluno que é de outra religião não dá não não entra não mas o nosso filho os nossos jovens estão lá o peão boiadeiro o peão agricultor talvez ele não eu não tenho acesso a ele mas você tem o cliente do banco o cliente da empresa aonde você está a sua vizinha e o avivamento vai expandir na nossa vida quando nós andarmos para fora olha para esse irmão querido e amado diga precisamos andar para fora da igreja buscamos na nascente mas levamos para fora pode ver célula que não começa a ganhar alma que não começa a fazer o rio expandir começa a ter fofoca aqui não lá na Bahia começa a ter confusão começa a querer brigar para quem vai pregar para quem vai dar oferta coisa tão pequena esse pirulito preto aqui meu irmão tem gente que é viciada eu quero saber disso não olha eu indo para Braga não tem caixa de som a caixa de som tem aquelas pequenininhas que eu tenho para quando eu vou tomar banho louvar a Deus no quarto chapar na presença cela que eu vou botar lá o celular no Spotify fazer a playlist vamos adorar não tem microfone em Braga porque Deus não precisa disso ele usa mas não precisa ele precisa de você ele precisa do que ele colocou dentro de você amém pai agora volto porque agora você entende que todos são chamados amém tem alguém aqui que não acredita que é chamado por Deus posso perguntar de novo todos entendem que são chamados então levante a mão e diga eu tenho um chamado então não tem 5% a única diferença é que uns estão aqui como os pastores e outros vão ficar aqui o tempo integral mas toda igreja é missionária imagina o Robson cara me cuidou ele e o Paulo me levaram num restaurante irmão meu Deus aleluia até a pimentinha para lembrar da terra boa da Bahia tinha meu irmão foi mas imagine você advogado tem um cliente está ali naquela luta o Espírito Santo falou ó diga pra ele tal coisa posso te falar algo não fica chateado o que significa tal coisa pra você quem te contou isso o Espírito Santo porque Jesus te ama eu posso orar por você e às vezes nós estamos procurando ferramentas de evangelismo quando o evangelismo é o seu dia a dia me perguntar como é que você vai ganhar alma em branco como é que você vai fazer eu falei rapaz eu vou na padaria eu vou procurar uma academia que lá chama ginásio massa né aqui ginásio é o ginásio ginásio lá é a academia e Jeová vai operar conecta papai é o cara que vai montar minha meu alguma coisa a cama é assim que Jesus faz então todos aceitaram que tem chamados então por que desses dois filhos digo os dois foram chamados rapaz eu estou pregando igual o bispo Christian uma palavra simples uau obrigado Deus o pai não chamou os dois filhos todos não foram chamados todos aqui não reconhecem que são chamados então por que 50% da igreja vai e 50% não vai agora aumentou a cota agora o couro come um disse que ia não ia e foi o que disse que ia de cara não foi por que isso acontece por que 50% da igreja tem uma atitude imediata do não mas depois tem um sim duradouro e por que 50% está tendo um sim imediato mas na hora do vamos ver ela está dizendo não para o pai Jesus fez essa pergunta o que vos parece podemos trabalhar a resposta agora quem está comigo diga amém eu quero falar da jornada primeiro do segundo filho o segundo filho é o sim imediato diga bem alto sim imediato por que que esse sim é imediato porque esse homem ele responde sim imediato mas na hora do id ele diz não não vou lembra quando João Batista estava pregando sobre Jesus sobre o reino e alguns homens chegaram para João Batista e disseram assim ei nós também queremos esse batismo João olhou para aqueles fariseus e falou por que vocês querem esse batismo porque também nós somos descendentes de Abraão sai raça de víbora arrependei-vos e creiam porque era um batismo de arrependimento qual é a situação o filho que disse sim mas na hora não foi é porque ele não teve arrependimento mas ele não disse sim aposto eu posso chamar três voluntários aqui na frente vamos ver se os paranenses vem errado pode ser mulher ou homem não tem problema não três pessoas um dois falta um três pronto vamos trabalhar agora algo para vocês entenderem aí é frute frute espírito alma corpo quem é ele quem é ela quem é ela Deus criou o corpo alma e espírito o segundo filho quando ele diz sim mas na hora da missão na hora da obra de Deus ele diz não é porque ele disse sim com o corpo e com a alma oh perdão irmão ele puxei forte não foi o espírito dele que disse sim olha como tudo fala o que você estava conversando comigo quando estava a começar o culto do profético durante muito tempo que só tinha um entendimento aqui mas não tinha ele aqui é uma escola bíblica dominical numa conferência profética mas se você não tiver um entendimento porque Deus está trazendo martelos aqui e os martelos estão quebrando essa caixa d'água para você entender não te julgar mas em que ambiente de filho você está respondendo ao pai o filho segundo que disse sim mas na hora da guerra na hora da prática da materialização disse não ele disse sim pelo corpo e pela alma por que diga eu sou um espírito diga mais forte eu sou um espírito que se comunica com uma alma e habita num corpo aqui é igual uma casa uns tem uma casa maior aleluia uns tem umas casas meio velhinha quebrada outros tem umas casas arrumadas umas mansão mas o seu corpo e a sua alma não vão ser favoráveis ao seu espírito por que porque a bíblia diz que deus é o que deus é corpo a sua bíblia está dizendo que deus é alma a sua bíblia diz que deus é o que o que que ele soprou no corpo que era um pacote de barro amassado e bem bonitinho uma estátua de barro bonita o que que ele soprou e quando ele soprou o ar o espírito vem o homem e se torna o que uma alma vivente por que a alma porque a alma é o que lê o ambiente só que esta leitura se não for pelo seu espírito é uma leitura carnal o apóstolo Paulo diz assim eu habito na carne diga corpo mas ele diz assim depois mas eu não ando na carne alma então quando a bíblia fala do pecado da carne não está dizendo que é o seu corpo o seu corpo ele precisa se converter diga comigo aqui é imediato a bíblia diz o que o espírito está pronto está pronto quem foi que falou isso foi eu foi Jesus então o espírito está pronto mas a carne está fraca olha como a irmã já está entendendo uma alma fraca lê tudo de maneira fraca um funcionário com uma alma fraca negativa você quer na sua empresa você quer no seu negócio você quer andar para frente o cara só te puxa para trás porque toda leitura que ele lê é negativa Jesus pelo espírito santo diz na sua palavra andai no andai no e não satisfarei a consciência da o corpo é só o como é o nome daqueles aquelas casas móveis é um pro valeu esse povo daqui é demais é um trailer o corpo é um trailer cara que você está inspiradérrimo foi a aula de hoje motorhome Paulo disse que ele esmorrava o motorhome a alma vai transformar o motorhome em membros de prostituição o espírito vai dizer eu vou te dar porrada vou te quebrar no pau velho vou te dar rabo de arraia vou dar jiu-jitsu vou dar mata leão em você hoje porque quando alguém me dá uma fechada minha alma diz logo acelere e mete o carro olha feio a minha esposa já porque não tem melhor profeta na vida de homem do que a sua esposa ela já diz assim mô vigia na terra quem é que tem que dar o comando final a bíblia diz assim irai-vos mas não vocês estão entendendo vocês estão entrando em um nível novo o que é que Deus está dizendo a alma vai conversar porque a alma não é muda a alma fala irai-vos por que não pequeis porque o espírito vai trazer a voz de governo a decisão final não deixe o sol se sobrepor a sua ira o que é que você aprende aqui nos cursos de casado ei não vai dormir com mágoa conversa com a esposa conversa com o esposo ainda que o perdão seja meio dolorido porque quando a gente se machuca irmão a ferida demora a cicatrizar mas está no processo de cura sabe qual é o grande problema hoje eu estou estou rodando deixa o menino rodar estou surfando na onda o problema é que às vezes nós cobramos uma velocidade de cicatrização de perdão que a pessoa não tem tem gente que se corta você já viu daqui a dois três dias já está cicatrizado valei meu Jesus é extraterrestre tem gente que demora mais é assim ou não é então não cobre a esposa já te perdoou mas você quer que ela já dê sorriso beijo abraço e outras coisas e tem mulher que não é assim vai reprocessar a vaso e demora paciência tu fez a caca limpa e espera continua botando o desinfetante da oração da adoração espera eu estava indo muito para o lado de lá tem que vir para aqui também hoje o menino da câmera não está nem ele falou olha pai não vou mais acompanhar o homem como está mexendo a igreja toda andando para qualquer lugar andai no espírito Deus busca adoradores que adorem em e em verdade João capítulo 17 pai santifica-os na verdade você tem que comer bíblia irmão vou te falar a verdade é começar de moar na Bahia fala assim é começar de moar começar de mim para a gente maratonar na série fica eletrizado chega e quando o Netflix bota vai estrear de segunda temporada você mas eu era líder de adolescente e o monitor o casal adulto quando os porque adolescente é cheio de energia então traquinava não deixava os outros dormir ele levava para o outro quarto e botava assim valeu Salmo 119 agora aí os moleques começavam a ler ou seja é a guerra porque quando você vai ler a bíblia sua alma e o seu corpo estão entendendo que está vindo uma informação que vai fazer o espírito ficar com licença viu irmão com muito respeito misericórdia forte irmão isso aleluia e a sua alma e o seu espírito seu corpo não quer o seu espírito forte eu não posso ser um pastor na alma mas me perdoe hoje o que mais nós mais temos são pastores na alma porque no reino de Deus dois mais dois não é quatro não como é que explica a conta de uma igreja você fala assim o cara está no negativo e está indo para Portugal como é que você explica há anos a esposa chega morra o cartão peito automático mês passado outro mês outro mês você não falou Deus não pagou Deus não pagou não vai pagar Jesus no Getsemane o que ele disse para os seus discípulos ele está andando daqui a pouco ele pá a minha machuquei recebe cura a minha está o que angustiada cansada a ponto de morte mas o que que Jesus fez ele disse para a alma governe meu corpo porque ele estava dizendo o que pai se possível passa de mim o que o cálice da morte morte aonde ele disse para os seus discípulos a minha hora é chegada mas para isso que eu vim por isso que nós temos que celebrar mais a morte do que o nascimento por isso que a igreja celebra mais Natal do que Páscoa vocês estão comigo a sua alma ela constrói uma estrutura para que você não deixe o espírito ter a resposta pode chamar aqui sobre ela e ele sobre a alma e o corpo ele teve angústia a alma gritou mas para onde ele foi para a rota de fuga de Jonas para onde ele foi e o que que ele fez no Getsemane o que que ele fez eu vou largar a igreja eu vou largar esses discípulos eu vou largar essa cidade eu vou largar tudo papai me volta para o céu porque aí não tem dor foi isso que ele fez ele deu ataque de pelanca para onde ele foi eu preciso ter a resposta pelo espírito ajoelha e paura a alma gritando ainda se possível passa de mim esse cálice mas não seja feita a minha a minha a vontade na terra mas seja feita a vontade que está onde olha como vocês já estão entendendo porque a vontade do céu oh ela não é revelada para a alma e para o corpo e nós queremos educar os filhos na alma e no corpo nós queremos ganhar as pessoas com a alma e com o corpo nós queremos pregar com a alma nós queremos fazer célula com a alma mas o segredo é no espírito é no espírito eu não estou dizendo para você ser presepeiro pentecostal como eu mas eu estou dizendo para você ser aquele que entra no quarto fecha a porta e vai para o pai ele foi uma vez levanta vaso uma hora lá ele voltou ele estava na alma ainda pedrão roncando ele chegou bravo vocês não podem vir já comigo nem uma hora a alma gritando o que ele fez? a alma ainda está gritando vou voltar volta durante três vezes e cada uma delas foi uma hora o problema é que às vezes a gente quer fazer uma oração igual de neminhas na frente do rei dentro de um banheiro e agora o que eu aceito? aceito ou não aceito? aceito vou aceitar? o inimigo cozinha a nossa mente horas dias meses anos para depois botar no fogo assar e comer na terceira vez o espírito de Jesus se levanta e ele não levanta mais brigando a alma agora está rendida a ele a alma agora tem que ler o ambiente da morte com alegria uau a mesma alma que estava gritando eu não quero morrer o corpo brigando o seu corpo briga ou não briga? briga ou não briga crente? passa alguém que você não te magoou uma vez os vizinhos fizeram um show lá dentro do condomínio aquele condomínio que é uma rua só casa uma do lado da outra com banda com tudo eu saí nervoso o outro vizinho viu e falou sua perna não está tremendo eu estava falando baixo mas a perna tremendo porque todo o meu corpo todo o meu estresse estava aqui e orando porque a minha vontade não era conversar minha vontade era pecar o problema é que nós romanceamos muito e achamos que nunca vamos ter vontade de pecar e quando peca a vontade vem a gente não sabe o que fazer a vontade veio eu vou me render a vontade que isso? quem se converteu com 20 anos de idade? levanta a mão alguém já se converteu quando tinha 30 anos de idade? a senhora? imagine como é o nome da senhora? Vera? 30 anos de informação da onde, irmão? a alma dela foi nutrida o espírito dela foi nutrido aonde? durante 30 anos e nós queremos que venha uma vara de condão um pirim-pimpim aceite Jesus levante a mão e tudo se resolve? dá a mão os três aí Jesus vem pelo espírito o corpo obedecendo ele diz para os seus discípulos ei a minha hora é chegada vambora aí lá vem Judas a alma gritando ei espírito é o traidor é o traidor a pancadaria vai começar o corpo dizendo eu vou ser esborfeteado eu vou ser cortado os caras vão cuspir na minha cara nem meu pai me deu um topo na minha cara para esses caras virem mas quem estava comandando o espírito vocês comem carne o boi aqui é bonito vamos lá qual é o segredo é o assar ou é o marinar da carne os antigos já assavam logo metiam o sal grosso agora qual é a tecnologia qual é a técnica deixa a carne horas lá banhar quando você vai comer até o osso você quer comer então qual é o segredo digo segredo é o modo do preparo anterior ao cozinhar mas você sabe qual é o problema quando nós somos como o segundo filho que respondem a Deus pela alma e o corpo é a geração do micro-ondas você compra aquela comida no mercado você compra aquele sanduíche trash food você acha que é mas você procura o sabor e não acha agora você vai numa hamburgueria gourmet quando você morde você fala assim meu Deus depois que eu comi hamburguer numa hamburgueria chamada madeiro tudo fala cara até meu filho de 11 anos fala pai não me leva mais naquela outra não o segundo filho respondeu pela alma crente que responde pela alma não aceita o tempo do preparo até Jesus foi 30 anos preparado na terra pra trabalhar 3 anos e meio e nós achamos que 3 dias de conferência vai resolver ei ninguém vive só de restaurante você vive do arroz com feijão de todo dia é de toda quarta-feira é de todo domingo é a reunião dos homens é a reunião das mulheres é a célula é o devocional é o dia a dia na presença que vai te preparar para chegar a hora do chamado e você dizer sim agora vamos lá porque o horário não para e eu não quero terminar a tarde hoje porque eu quero ter tempo para orar por pessoas vem para cá os 3 de novo quem é ela quem é ela quem é ele agora vamos falar do primeiro digo o primeiro disse não na lata e nós precisamos aprender a lidar com os filhos que dizem não quem tem filho biológico sabe o que eu estou falando você sonha o tempo todo que eles digam que vamos ser sinceros sim desce como um perfume no meu nariz como uma melodia nos meus ouvidos mas quando eles dizem não parece que um Dragon Ball Z vem aqui dentro da gente para fora como é que você diz não para o seu pai menino me desprete mas esse pai nos ensina algo ele não desiste de continuar a acreditar no filho que diz não quem anda pelo espírito acredita naqueles que estão dizendo não e dá chance a eles dizerem sim mas qual é o segredo aqui o primeiro filho que disse não ele não disse não pelo espírito ele disse não pelo quem e pelo corpo porque o corpo está aqui o seu cérebro a cachola e aqui está toda a estrutura das suas emoções que se comunicam com o mundo espiritual físico a palavra de Deus está bem perto da minha boca e de onde mais de tudo que você deve guardar guarde o seu coração se você acha que é esse coração que eu tomei choque que queimaram as minhas artérias então vamos lá qual o nome da senhora e o nome da senhora já pensou se a gente fizesse um transplante e trocasse o coração de vocês você ia ser uma larissa com pensamentos da Erlen e você ia ser uma Erlen com pensamentos da larissa ia ser uma doidura porque transplantou o coração então não é esse coração só que você não guarda na lei da mente você pode decorar a Bíblia você não vai conseguir praticá-la como ano 7 Paulo diz isso ele ele discerne essa tricotomia ele dizia assim o que eu quero fazer o meu corpo não faz porque o que eu não quero pecar eu estou pecando miserável pecador que eu sou Romanos 8 larga aí no telão Romanos 8 um vaso aí ele traz a resposta portanto agora nenhuma condenação estão para os que estão em que não andam segundo a mas segundo o Espírito Espírito se como fogo diz Jesus mestre uau deixa-nos restar ao reino a Israel não vocês tem que ficar reunido num cenaco pequeno sentir o bafo do irmão vai sentir a catinga se alguém soltar um pum todo mundo vai sentir você já foi no cenaco você já você está entendendo o que eu estou falando não é grande é pequeno 500 pessoas meu irmão aí pela lógica eu entendo porque só ficou 120 porque vocês precisam receber a promessa do pão tem o Espírito Santo vocês não vão conseguir mas o senhor nos treinou três anos e meio nós vimos seus milagres nós já praticamos os milagres mas você precisa do Espírito Santo porque na hora que Pedrão ia ser crucificado ele disse eu não sou digno de ser crucificado igual meu mestre me crucificem de cabeça para baixo você acha que isso é a alma que diz você acha que é o seu corpo que diz vamos lá quantas vezes eu não vou nem pedir para você levantar a mão quantas vezes você teve luta para vir para a igreja o seu corpo bateu um cansaço vem uma dor vem uma dor de barriga vem uma dor no joelho vem uma aí você vem na luta eu vou em nome de Jesus eu vou chega aqui você é curado você tem encontro da glória de Deus e você volta para cá dizendo meu Deus se eu não tivesse ido eu várias vezes você não pode ser refém da alma a alma não pode governar você no primeiro momento ele disse o que para o pai não olha quem foi que falou não não vou mas a bíblia diz que ele fez algo depois ele deixou o espírito dele vim e o espírito trouxe pelo poder do espírito santo algo que fez a alma aí você não recusa né pai eita glória a alma e o corpo irem para vim do pai o que foi vocês conseguem me ver quem está no fundo você consegue me ver se não fica de pé arrependimento o primeiro o primeiro foi impelido pelo espírito santo em arrependimento e ele pode ter uma visão do céu acerca do chamado do pai e o chamado do pai o espírito santo trazendo o poder porque quando você se rende se prostra se arrepende o espírito santo vai poder ser espírito santo na sua vida ah ele está ele está em você mas ele pode estar mas não pode agir o espírito santo para poder agir no espírito a chave é arrependimento no livro de romanos os universitários me ajudem tem um texto que paulo diz assim e a igreja de roma era uma igreja extremamente cultural uma das igrejas mais inteligentes e estudadas do novo testamento herdou todo o berço grego com a força e a interpretação romana sabe o que que paulo diz para essa igreja nós não sabemos orar como convém eu acho engraçado quando nas igrejas não aqui lá na baía irmão fulano vem orar o irmão normalmente ele fala assim auch irmão pai do senhor tudo bem mas na hora que ele川 poderoso e onipotente deus parece que um ovo está na boca oh 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 e aí a pessoa busca aquelas palavras mais fortes do vernáculo da língua portuguesa e todo mundo fica assim oh mas chega aquela irmãzinha do coque sem instrução nós vai nós fui nós e quando ela abre a boca, do irmão, dos irmãos, nós vai, mas foi na tua presença. Está todo mundo... Por que isso acontece? É errado ser estudioso? Não. Mas não adianta eu pegar a homilética, hermenêutica, exegética, as ciências do jurídico, as ciências administrativas, empresárias, pegar o poder do bambá, do bolso, os anéis e dizer para a alma, você vai se converter com isso. Ela vai dizer, vou dar um baile em você, eu vou usar tudo isso de uma linguagem errada. O que é que o apóstolo Paulo fala sobre isso? O cara que era conhecedor, estudioso, eu declaro todo conhecimento da terra como o quê? Refúgio. Você sabe o que é refúgio? Refúgio. Aquilo que o boi faz, o cara usa na plantação para poder ter o conhecimento de Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, João 8, 32, e a verdade vos libertará. Você pode me ajudar? Você pode mergulhar um pouco mais? Eu não sei como é que funciona no Paraná. A senhora está aqui, a alma fortona. O primeiro filho disse, não, não vou. Honra teu pai e tua mãe terás vida longa. O cara desonrou o próprio pai. Não vou. Não vou. Corpo forte, não vou. Está se sentindo forte. Oh, desculpa. Impondo contra o próprio pai. Agora eu sou homem, pai. Qual é de mesma? Vocês estão comigo? Eu estou teatrando aqui pelo Espírito, tá? Só que teve uma hora que ele se arrependeu. Você já viu pessoas no hospital clamando por milagre? Alguém mais já viu? É educadinho? Está se importando com o que vão pensar de mim? A minha posição, o meu status social? Quem eu sou na cidade? É assim que eles fazem, meu irmão? Socorro! Oh, meu Deus! Eu sou um pecador! Eu sou vagabundo! Eu sou orgulhoso! Eu sou superpa! Oh, meu Deus! Me ajuda! Eu estou pregando na alma! Eu não tenho mais prazer na tua presença! Me socorre, Deus! Se você não pede socorro, você não é socorrido. Quando eu fiquei com um problema cardíaco lá em Torre da Conquista, as pessoas disseram, por que você não pediu socorro? Porque eu tive vergonha, orgulho. Duas jovens, meu irmão, minha irmã, chegaram no ponto de ônibus. Sabe o que eu pensei, meu senhor? Falei, que vergonha. O que elas estão achando de mim? Porque eu estava assim, ó. Não fere não, tá? Deitado no ponto, as pernas no alto assim. Deus, estou morrendo, socorro! Manda socorro, manda teu anjo. Deus manda dois anjos, duas meninas no ponto. Eu olhei e falei, que miseria, que vergonha. Não, eu tenho que levantar. O que elas vão pensar? Que eu estou bêbado, que eu estou o quê? Era para eu ter dito o quê? Jovens, me socorra. Liga para a Samu. Eu estou passando mal. Mas o Espírito Santo está aqui. Espírito, Espírito. A gente está cantando ele aqui. Que desce como fogo. E ele está intercedendo por você. E como é que ele intercede? Educadinho? Ó, poderoso Pai, somos um, desde a eternidade, uns com os outros. Tu dissestes, haja luz, eu criei. Eu choquei a terra quando era sem trevas, forma e vazia. Era trevas da face do abismo. Mas eu estava lá. É, papai. Jesus, eu te enchei, não foi? É assim que ele está intercedendo por você? A Bíblia diz que ele intercede por você com gemidos inespremíveis. Você sabe o que é um gemido inespremível? Você entendeu alguma coisa que eu falei? E quem disse que as suas intercessões eram para ser entendidas? Aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Fala em mistérios com Deus. O problema é que nós, pela alma, queremos construir edifícios de cimento, de ar-condicionado, de nome e relevância na cidade e na nação. Mas o verdadeiro edifício dentro está uma pocilga. Araba, chui, andaraba. Estou malhando na academia. Não sei aqui, mas lá em Salvador, as mulheres vêm com as calças. Que, não sei não. Acho que não tem nem calcinha na casa. Está sem dinheiro, a miserável. Você está aqui malhando com peso. Ela vem no espelho aqui do lado e... Chô! Ah! Meu Deus! Eu sou caçado. A alma está dizendo a ele, dá uma olhada, está te dando bola. Porque você acha que quando você é batizado nas águas, a alma morre? Ela sabe nadar. Você acha que esse anel de ouro é igual aquele anel dos super gêmeos? Aí só os velhão vai lembrar daquele desenho animado. Super gêmeos, ativar! Aí eles batiam um anel assim, de forma de um gigante. Não, irmão, isso aqui não resolve não. O que resolve é arrependimento. Deus, me arrependo. Porque antes da minha esposa, eu era um prostituto. Me liberta de todo espírito e de toda a alma prostituta. Eu vou me encher do Espírito Santo e quem vai falar com você é a lei do Espírito. Quem vai falar com você é a lei do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai liberar poder e você vai ser membro de justiça e não mais membro de prostituição. Está na sua Bíblia! Mas ao invés de nós nos arrependermos, nós vamos para o pastor e falar assim, pastor, a culpada é ela. Ela que fez aquilo comigo. Mas a Bíblia não diz que o marido tem que morrer pela esposa? É mais, é mais. Por que eu é mais? Porque você está lendo a Bíblia pela alma. A espada do... Pronto, o que é que está escrito na... Pronto. Para teólogo nenhum aqui, porque eu fiz teologia, eu sou doido, mas fui teólogo. O que é que a Bíblia diz? Que a Bíblia é a espada de quem? Da alma? Do corpo? Ou de quem? Então diga, a Bíblia é a espada do Espírito. E o Espírito se comunica com o Espírito. Mas vai lá na divisão. Levanta os bracinhos para não machucar. Vai na divisão da alma e do... Dois homens subiram para orar, disse Jesus. Um era um publicano. Vagabundo. Porque ele cobrava imposto do povo de Israel sendo judeu. Propinava, ganhava dinheiro. No templo, ele ficava no lugar onde ficavam as prostitutas. Quando ficava? E subiu um fariseu. E na oração do fariseu, o que ele exaltou? Um corpo e uma alma que faz obras. Eu dizimo, eu jejuo, eu dou as molas, eu honro o meu pai, perepepê, e não sou como este publicano. Quando você compara alguém espiritualmente, você é um crente de alma. Porque o Evangelho não é competição, o Evangelho é corpo. É uns com os outros. Desculpe, irmão. Ó, recebe a cura. Qual foi a oração do publicano? Ó, pai, Deus. Esse miserável desse fariseu fica me julgando. Quem é ele para me julgar, Deus? Foi isso que ele fez? Não. Ele entrou em arrependimento. A Bíblia diz que ele batia no peito. Tem misericórdia de mim, Deus. Eu sou um pobre e miserável pecador. E nem levantava a cabeça aos céus. Tem misericórdia de mim, Deus. Eu sou um pobre e miserável pecador. Aí Jesus faz uma pergunta para a multidão. Qual foi das duas orações que o pai ouviu e a Bíblia diz que unânimes eles disseram? Eles disseram a oração do fariseu. Foi isso? Foi? Não. Foi a oração do publicano. Porque a oração tem que ter arrependimento. Aquele jovem se arrependeu à noite, à madrugada. E quando chegou de manhã, meu pai, me perdoe. Mas eu vou. Eu entendi. Me arrependo. Me dá uma chance. Deixa eu ir. Onde o senhor quer chegar nessa noite? Que já está tarde. Temos que terminar. Quem é você? Feche os seus olhos. Eu não vou chamar aqui o primeiro filho ou o segundo, não. Eu quero levantar nessa noite, sabe o quê? Um batismo. E não é o batismo do Espírito Santo. Eu quero orar pelo batismo de lágrimas. Nós precisamos voltar a ser homens e mulheres de lágrimas. A Bíblia diz que os anjos colhem as lágrimas. A nossa alma, quando nós oramos pela alma, a Bíblia diz assim, orais, pedis e não recebeis, porque vocês estão orando errado. Vocês estão orando, buscando os seus próprios interesses. Nós temos que ter coragem de voltar a dizer, Deus, eu não sei orar. Eu não sei como orar sobre o meu casamento. Eu não sei como orar sobre o meu filho, sobre a minha filha. Eu não sei como orar, eu não sei. Eu me arrependo, Deus, do pecado. Eu me arrependo, Deus, de toda vez que o meu corpo e a minha alma se moveram ministerialmente. Eu fiz as coisas para os homens verem. Eu me arrependo. Vou contar uma minha, porque é mais fácil falar de mim do que dos outros. Deus me disse que eu ia ser consagrado com 26 anos a pastor, e eu fui. E um dia eu estava como evangelista num culto, domingo, 3 da tarde, hora nona. Um culto que eu peguei com umas 20 senhoras. Eu levei uma equipe de louvor, que eu dava cobertura da igreja. E chegou a ter 600 pessoas no culto. E teve um dia que muitas pessoas aceitaram Jesus, voltaram para Jesus, um avivamento. E eu dando glória, aleluia. E aí Deus me deu uma visão. Alguém aqui já chupou bala com plástico? Eu já. A bala está na sua boca, mas você não sente o sabor. E quando Deus me deu essa visão de uma bala sendo chupada com plástico, eu falei, que isso, Deus? Ele disse, assim é você. A minha unção passa por você, mas não está em você. E eu me joguei no chão, comecei a clamar, pedir perdão, e Ele disse para mim, filho, o maior título eu já te dei. Porque eu estava me movendo por uma carreira. Ele disse, o maior título eu já te dei, não é ser evangelista, presbítero, bispo, pastor. É ser meu filho. Aleluia. Ah, aquele dia, eu fui curado. A minha alma virou mexer, eu quero botar eu para ser estrela. quando eu estou em um congresso que a pessoa paga a passagem, e aí eu vou pregar, e o apóstolo Judá tira o microfone de mim. A alma quer gritar. O que é isso? Espera aí, eu não sou mais menino não, 47 anos de idade. Nada. Aquieta a minha alma. O que é que Davi diz? Davi era um adorador, ele disse, aquieta-te a minha alma. Deus, diga a minha alma, porque ela tem que confiar no Senhor. Espere em Deus. Jó respondeu, Deus, não pela alma, quando todos os filhos morreram, seu patrimônio, a mulher, grito da alma, disse, amado, soa logo Deus e morre. Ele disse, não. Tu falas como louco. Ele não disse que ela era. Mas ela estava falando loucamente pela alma. Ele disse, Deus, deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo pessoas com uma mão na sua garganta, no mundo espiritual. E essa mão só vai ser arrancada quando você disser, Deus, eu me arrependo. Eu estou sendo orgulhoso. Eu não sei, eu não conheço a sua história. Mas deixe o Espírito Santo voltar a ser seu parceiro. Deixe o Espírito Santo voltar a ser seu parceiro de oração. Você vai ter dias difíceis, mas deixe o Espírito Santo dar o veredito final. No livro Maravilhosa Graça do Filipiança, ele conta um caso de um casal que durante décadas, o marido dormia no corredor e a mulher no quarto, quando os filhos todos iam dormir. E durante 20 anos ou mais, toda noite ele dizia, meu Deus, eu vou lá pedir perdão, eu vou me humilhar para a minha esposa. Não, 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 ela vai zombar da minha cara, ela vai jogar na minha cara que eu fui o culpado mesmo. Então eu não vou. E a mesma coisa ela no quarto dizia, meu Deus, eu vou lá no corredor, eu vou pedir perdão para o meu marido. Não, 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 não vou pedir não, porque senão ele vai ficar jogando na minha cara. A alma deixa você decimar. A alma deixa ofertar. Mas a alma não quer que você perdoe. A alma não quer que você se dobre. A alma não quer que você clame. A alma não quer que você se arrependa. O pastor Giovanni vai adorar o Senhor. Usa o teu Filho e o Espírito Santo. E nessa noite, para terminar, se você quiser, abra o teu coração para Deus. Se você quiser vir na frente, sentar no chão, se você quiser ficar de pé, se você quiser se distanciar das pessoas que estão perto de você, mas eu queria que você tivesse um momento aonde não a sua alma, não o seu corpo vai te coordenar, mas o grito do socorro. você precisa perder o medo de pagar mico. Você precisa perder o medo do que as pessoas vão pensar do que você pensa. convide o Espírito Santo para uma nova vida. Mesmo você sendo cristão, o Espírito Santo me dá uma nova vida contigo. Me perdoa quando eu estou orando pela alma, maquiando as coisas e não confessando a verdade do meu ser. É você e ele agora, querido. Oh, rababaxerébaba. Oh, rabaxerébaba. Os olhos dela e eu Nada posso esconder E não sou nada assim E não sou nada assim